E aí, pessoal, continuando a nossa aula do dia 12 de agosto, matemática agora. Vocês vão ver nas páginas 105 a 107, 105 a 107. Gostaria primeiro que vocês colocassem a data, não façam nada por enquanto, apenas a data. Na 105, 106 e 107, que vem como título, comparação de frações. Está falando comparar, quem é igual, quem é diferente, quem é maior, quem é menor. Então, vejamos aqui, que temos uma figura, foi dividida em 15 partes. Já sabemos que o denominador é o 15 e foi diferenciado pelas cores, certo? Lembrando, o denominador é o 15, diferenciado por cores. Então, como tem aqui, comparar frações, a gente já colocou aqui, quem é maior que, menor que. E temos aqui o quê? Tia, denominadores iguais, tá? Então, são iguais, beleza. Aqui está perfeito. Então, agora eu quero saber se ela é maior ou menor. Vou observar o meu quê? Numerador. 6, 4. 6 é maior ou menor que 4? 6, 6, aqui vamos observar o numerador, 6 é maior. Então, eu vou observar, vou comparar a minha fração, observando quem? O numerador, tá? Aqui, ó. Se o numerador for diferente, eu posso ver se a fração é maior ou menor. Aqui são o quê hoje? Denominadores. A tia não mexeu, não vou colocar nada, a tia só está falando, tá? Denominadores são iguais. Eu vou observar o meu numerador para saber se ele é maior ou menor. Ok, pessoal? Vou voltar mais uma vez. Aqui eu tenho 6, 15 avos, 4, 15 avos. Depois que passa de 10, falamos a palavra avos, não é a voz, avos. Então, o quê? Denominadores são o quê? Iguais. Denominadores iguais. O que eu tenho que observar? O meu numerador. Numerador diferente, eu avalio em maior ou menor que. No qual vocês vão estar fazendo calmamente a página 105, olha a figura, olha o desenho, tá perguntando que fração está pintada, ok, pessoal? A 106 também, tudo com calma, meus amores. E a 107. Não adianta, tia, já acabei fazendo com calma, lembrando do sinal maior que, menor que. Esse aqui, para quem esqueceu, é o sinal de igual. Ok, queridos? E bom dia para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.